Ela, de Alvimar Silva, com um sorriso sutil lhe emodurando a beleza dos lábios perfumados, qual estrela dourada despontando, vai caminhos deixando iluminados. Os seus olhos azuis idolatrados, esperanças e crenças derramando, nos tristes corações amargurados, vão em poemas de luz se eternizando. E, aromas espalhando pelo espaço, e um traço luminoso, um áureo traço, deixando-o rebrilhar pelas estradas, no peito humano o doce amor implanta, fazendo as almas que lhe julgam santa, bem dizer-lhe o nome, ajoelhadas. www.poeteiro.com www.poeteiro.com